Nós estamos ao lado do prefeito Zé Roberto da Cidade Floresta e a Expo S está de volta. Oitava edição tem rodeio show comemorando 52 anos de floresta. É isso Zé Roberto? É isso aí, nós estamos aí com a programação que inicia-se de 14 de novembro, nesta quinta-feira próxima, onde teremos grandes shows com Pedro Paulo e Alex e Dio Rangel, duas duplas por noite. Já na sexta-feira teremos Jade Jadson e Jaime Júnior. No sábado, Gilberto e Gilmar e Tony Tiago. E o encerramento no domingo com a grande queima de fogos, onde estaremos comemorando 52 anos do município de Floresta, o show com Kathleen Edson. E aliás, essa Expo S que foi criada na sua administração, na primeira, sucesso total, por isso está de volta. A Expo S está de volta, nós fizemos o primeiro ano da minha administração em 2001, não foi possível. Criamos em 2002 e ela veio perdurando durante todo o meu mandato, primeiro mandato, segundo mandato, parou na sétima. E ela tem um diferencial das festas de peões de toda a região. A Expo S foi criada com o fim e o objetivo de beneficiar a família mais pobre do município de Floresta. Nós comemoramos o aniversário de Floresta, elevamos o nome da cidade ao nível estadual e até nacional. E além disso, a renda é revertida na construção de uma casa para a família mais carente da cidade. Isso quer dizer que nós estamos na oitava. Já tem sete casas construídas para as famílias mais pobres da cidade. Agora, Zé, tem parques de diversões, tem também barracas com comidas típicas. A segurança sempre foi muito boa. Então, o pessoal de Floresta, de toda a região, pode comparecer. Pode comparecer. Nós estamos com a segurança aí. Nós vamos ter um móvel, um policial dentro da... Um módulo policial móvel dentro da Expo S, onde teremos vários militares aí que estarão nos apoiando. Polícia de choque, polícia militar, polícia civil, polícia ambiental. Além disso, contratamos um número muito grande de pessoas para ajudar na segurança também do evento. Então, o pessoal pode vir na festa. É uma festa familiar, uma festa boa, uma festa gostosa, onde gera respeito e confiança para toda a comunidade. Nova Fim Morte. Tchau, tchau.